Música 10, 5 donzelas hoje aqui pro baile Lá no Elipo de rola mais sacanagem Que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta Que botan, 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 botan nela com vontade Putaria rolo, é rica que tá mandando Putaria rolo, é rica que tá mandando No pau do DJ Guizinho, ela vem sentando Ela vem sentando Bota, 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 bota nela com vontade Bota, 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 bota nela com vontade 10, 5 donzelas hoje aqui pro baile Lá no Elipo de rola mais sacanagem Que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta Que botan, 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 botan nela com vontade Putaria rolo, é rica que tá mandando Putaria rolo, é rica que tá mandando No pau do DJ Guizinho, ela vem sentando Ela vem sentando Ela vem sentando Bota, 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 bota nela com vontade Bota, 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 bota nela com vontade